Tivemos um período de representação hoje com os atletas comparecendo após um período de férias, período em que colocamos a sugestão para os atletas que fizessem algumas atividades físicas para manter o mínimo de condicionamento físico. A partir de hoje começamos as nossas avaliações, ela se estende ainda durante a semana. Do dia de hoje até a próxima segunda-feira, durante dois períodos estaremos trabalhando, numa condição integral e na terça-feira da semana que vem um período e viajamos para participar da Flórida Copa. É uma nova saída para os Estados Unidos porque você acaba tendo um período menor de treinamento para fazer toda a base de sustentação desses atletas. A gente vai ter que utilizar de uma forma bastante minuciosa e criteriosa o que fazer e quando fazer, utilizando essas duas partidas da Flórida Cup como parte da nossa preparação para o campeonato que se inicia, para a temporada que se inicia. Temos a dificuldade do jogo do campeonato carioca no dia 17, que é o dia em que nós estamos retornando aos Estados Unidos. Então, estamos ainda planejando qual é a melhor estratégia a ponto de entender o que é melhor. Nós temos uma condição hoje muito clara de um dos jogadores que permanecem na equipe, daquilo que já fizeram no ano passado e a gente tem esses dados em mãos, tem o comportamento dos atletas, o conhecimento do comportamento dos atletas. Então, isso nos dá a certeza de poder fazer um trabalho mais focado, um trabalho mais direcionado, visando uma busca de crescimento. Então, nós vamos, nesse ano que se inicia, trabalhar com bastante afinco, com bastante seriedade, com bastante qualidade de trabalho, pensando em conquistar os objetivos que estão sendo traçados. Legenda Adriana Zanotto